Minha cama Minha cama Hoje bateu no teto o meu nível de carência Mas o sucesso do meu parceiro Luan Estilizado Minha cama Virou a calçada de um bar Eu tô largado assim já faz um tempo E se eu voltar pra casa Ela não vai tá lá Então é melhor continuar bebendo Feito cobra de laboratório Tô vivendo afogado no álcool Aqui o sofrimento é alto O senhorzinho do boteco Toda vez que bato no balcão Vem trazer o lito aberto Desce querosene Nem que eu me lasque Hoje eu bebo puro e tiro o gosto com saudade Desce querosene Assumo as consequências Hoje bateu no teto o meu nível de carência Desce querosene Nem que eu me lasque Hoje eu bebo puro e tiro o gosto com saudade Desce querosene Assumo as consequências Hoje bateu no teto o meu nível de carência Eu achei que ia ser mamão com a sua Lá vai mais uma roupa suja Mais uma briga burra Daquela que acordou Acabou Passou Mas não foi assim Tô aqui Eu que não sabia nem beber Tô tentando todo santo dia até aprender Coração bola e vida dura E tanto amanhã o dia muda Meu coração não chora Meu coração não chora Saudade tá me dando Meu coração não chora Eu achei que ia ser mamão com açúcar Lá vai mais uma roupa suja Mais uma briga burra Daquela que acordou Acabou Passou Mas não foi assim Tô aqui Eu que não sabia nem beber Tô tentando todo santo dia até aprender Coração bola e vida dura E tanto amanhã o dia muda Meu coração não chora Meu coração não chora Meu coração não chora Saudade tá me dando Suja Meu coração não chora Meu coração não chora Meu coração não chora yora ein cão e seu com E eu Cuidado com essa dona que ela é esquisita Essa cobra não é sua amiga, ela sempre me tentou Jogando cantadinhas pelo WhatsApp e de sair comigo morre de vontade Ela quer fazer amor Será que não percebe ou finge que acredita Mas te vejo aí tão envolvida com essa mulher Essa mulher é uma fingida, tem nada a ver Porque você não acredita, cê quer pagar pra ver Que amiga do caramba é essa que quer seu amor Quer fugir comigo seja como for E quer de qualquer jeito me levar embora Que amiga do caramba é essa, cê não percebeu Que o interesse dela era eu Você foi só disfarce na mão dela Será que não percebe ou finge que acredita Mas te vejo aí tão envolvida com essa mulher Essa mulher é uma fingida, tem nada a ver Porque você não acredita, cê quer pagar pra ver Que amiga do caramba é essa, cê quer pagar pra ver Que amiga do caramba é essa, cê não percebeu Que o interesse dela era eu Você foi só disfarce na mão dela Que amiga do caramba é essa, cê não percebeu Que o interesse dela era eu Você foi só disfarce na mão dela Não era pra passar de um beijo, mas passou Não era pra ficar no quarto, mas ficou amanhecer Inédito o que aconteceu A gente nem se enrolava no lençol direito Mas essa noite a vibe bateu forte que deu medo E foi estranho Depois do amor escapar da sua boca eu te amo Dança no sentimento Vem falar que me ama A gente acorda juntos, não estraga tudo Não traz o coração pra cama Dança no sentimento Vem falar que me ama A gente acorda juntos, não estraga tudo Não traz o coração pra cama Não era pra passar de um beijo, mas passou Não era pra ficar no quarto, mas ficou amanhecer Inédito o que aconteceu A gente nem se enrolava no lençol direito Mas essa noite a vibe bateu forte que deu medo E foi estranho E foi estranho Depois do amor escapar da sua boca eu te amo Cancela no sentimento Cancela o sentimento Quem fala Quem fala que me ama A gente acorda juntos, não estraga tudo Não traz o coração pra cama Quem mandou você me olhar, quem mandou ser linda desse jeito Quem mandou conhece meu gosto muito bem Chega não precisa, manda mais ninguém Que dá um beijo agora Será que cê chegou voando Mas eu não vi asas sem você Me embelizca que eu tô sonhando E agora o que vou fazer Se eu te beijar, eu vou gostar E se eu gostar, é meio caminho andado pra amar Quem mandou você me olhar, quem mandou ser linda desse jeito Quem mandou conhece meu gosto muito bem Chega não precisa, manda mais ninguém Quem mandou você me olhar, quem mandou ser linda desse jeito Quem mandou conhece meu gosto muito bem Chega não precisa, manda mais ninguém Que dá um beijo agora Se eu te beijar, eu vou gostar E se eu gostar, é meio caminho andado pra amar Quem mandou você me olhar, quem mandou ser linda desse jeito Quem mandou conhece meu gosto muito bem Chega não precisa, manda mais ninguém Quem mandou você me olhar, quem mandou ser linda desse jeito Quem mandou conhece meu gosto muito bem Chega não precisa, manda mais ninguém Quem mandou você me olhar, quem mandou ser linda desse jeito Quem mandou conhece meu gosto muito bem Chega não precisa, manda mais ninguém Que dá um beijo agora Deixa eu perguntar uma coisa Não tá dando certo entre a gente Quem cala consente E eu acho que deu pra entender A minha mão já não tá mais na sua A gente anda pela rua Separados, nem parecemos namorados A aliança virou o enfeite do dedo A nossa cama agora só pra dormir mesmo E no carro parece que eu estou levando um simples passageiro Estranho, você me beija, minha boca estranha O seu carinho parece que arranha O seu abraço é tão solto, não consegue me prender Estranho, você me beija, minha boca estranha O seu carinho parece que arranha O seu abraço é tão solto, não consegue me prender Onde eu desconheci você Deixa eu perguntar uma coisa Não tá dando certo entre a gente Quem cala consente Eu acho que deu pra entender A minha mão já não tá mais na sua A gente anda pela rua Separados, nem parecemos namorados A aliança virou o enfeite do dedo A nossa cama agora só pra dormir mesmo E no carro parece que eu estou levando um simples passageiro Estranho, você me beija, minha boca estranha O seu carinho parece que arranha O seu abraço é tão solto, não consegue me prender Estranho, você me beija, minha boca estranha O seu carinho parece que arranha O seu abraço é tão solto, não consegue me prender Onde eu desconheci você Música Lá vai minha saudade, beber uns danone, pra ver se a vontade de te ver Some de uma vez da minha cabeça, eu já estou vendo a surra de enxaqueca Lá vai meu orgulho, perdendo a vergonha, a coma me enchendo Os dedos tremendo com vontade de ligar, já estou com medo de me rejeitar Não fala não pra mim, bebê, senão eu morro de bebê Nessa poça que eu tô, não dá, e é só você pra me salvar Não fala não pra mim, bebê, senão eu morro de bebê Fala que ainda sou o seu amor, ô meu benzinho, me ajuda por favor Lá vai meu orgulho, perdendo a vergonha, a coma me enchendo Os dedos tremendo com vontade de ligar, já estou com medo de me rejeitar Não fala não pra mim, bebê, senão eu morro de bebê Nessa poça que eu tô, não dá, e é só você pra me salvar Não fala não pra mim, bebê, senão eu morro de bebê Fala que ainda sou o seu amor, ô meu benzinho, me ajuda por favor Não fala não pra mim, bebê, senão eu morro de bebê Nessa poça que eu tô, não dá, e é só você pra me salvar Não fala não pra mim, bebê, senão eu morro de bebê Fala que ainda sou o seu amor, ô meu benzinho, me ajuda por favor Não fala não pra mim Vale a pena eu gostar de você Vale a pena eu parar de beber, pra te ver, vale a pena eu dormir mais tarde Vale a pena toda essa saudade Será que compensa eu largar minha rotina de cachaça Pra te ver lá em casa e fazer vários nada a nada Já tá meio caminho andar, se parar é prejuízo entre uma noite e outra Eu vou correndo risco de quebrar a cara Pra quem já teve o coração quebrar, um trincadeiro é nada Já tá meio caminho andar, se parar é prejuízo entre uma noite e outra Eu vou correndo risco de quebrar a cara Pra quem já teve o coração quebrar, um trincadeiro é nada Vale a pena eu gostar de você, vale a pena eu parar de beber, pra te ver, vale a pena eu dormir mais tarde Vale a pena toda essa saudade Será que compensa eu largar, se parar é prejuízo entre uma noite e outra Eu vou correndo risco de quebrar a cara Pra quem já teve o coração quebrar, um trincadeiro é nada Já tá meio caminho andar, se parar é prejuízo entre uma noite e outra Eu vou correndo risco de quebrar a cara Pra quem já teve o coração quebrar, um trincadeiro é nada Já tá meio caminho andar, se parar é prejuízo entre uma noite e outra Eu tô correndo o risco de quebrar a cara Pra quem já teve o coração quebrado Um trincadinho é nada Era mais fácil ter beijado aquela boca Mais cedo na balada Era mais fácil ter ficado com minha turma Só enchendo a cara Por que é que eu não quis mandar meu telefone pra ninguém? Outra vez Por que é que eu corri pro banheiro Quando alguém falou seu nome? E chorei, chorei Parece que eu ainda não tô pronto pra beber Pra sair, pra viver Ainda sou tão seu Adivinha quem ainda não te esqueceu? Nem meu coração, nem eu Nem meu coração, nem eu Ainda sou tão seu Adivinha quem ainda não te esqueceu? Nem meu coração, nem eu Nem meu coração, nem eu E chorei, chorei Parece que eu ainda não tô pronto pra beber Pra sair, pra viver Pra sair, pra viver Pra sair, pra viver Ainda sou tão seu Adivinha quem ainda não te esqueceu? Nem meu coração, nem eu Nem meu coração, nem eu Ainda sou tão seu Adivinha quem ainda não te esqueceu? Nem meu coração, nem eu Nem meu coração, nem eu Nem meu coração, nem eu Ainda sou tão seu Adivinha quem ainda não te esqueceu? Nem meu coração, nem eu Nem meu coração, nem eu Eu tô comendo água com os meus amigos E ninguém desconfia porque vim pra cá Tô no bar, tô no bar, tô no bar, tô no bar Beberido pra chorar Alô, coração Uma garrafa de uísque quase pelo meio O coração vazio e o copo cheio Depende que eu assumo o quanto eu sou chorão Mas pra ela eu sou durão Verdade é que eu sou super-herói vencido Ao ver ela beijando seu novo marido Por fora eu faço cara tipo assim nem ligo O dentro eu sou criança que perdeu o bico Eu tô comendo água com os meus amigos E ninguém desconfia porque vim pra cá Tô no bar, tô no bar, tô no bar, tô no bar Pensando nela O bar é meu refúgio, meu esconderijo Ninguém reclama se eu chorar de solução Tô no bar, tô no bar, tô no bar, tô no bar Tô no bar, tô no bar Pedendo pra chorar Garrafa de uísque quase pelo meio O coração vazio e o copo cheio Depende que eu assumo o quanto eu sou chorão Mas pra ela eu sou durão Verdade é que eu sou super-herói vencido Ao ver ela beijando seu novo marido Por fora eu faço cara tipo assim nem ligo O dentro eu sou criança que perdeu o bico E ninguém desconfia porque vim pra cá Tô no bar, tô no bar, tô no bar, tô no bar Pensando nela O bar é meu refúgio, meu esconderijo Ninguém reclama se eu chorar de solução Tô no bar, tô no bar, tô no bar, tô no bar Bebendo pra chorar O bar é meu refúgio, meu esconderijo Ninguém reclama se eu chorar de solução Tô no bar, tô no bar, tô no bar, tô no bar Bebendo pra chorar Bebendo pra chorar Já fazia um tempo que não parecia Já fazia um tempo que não procurava Já fazia um tempo que você não tinha Motivos pra ser infiel Contentava eu vendo o teveiro em casa Chega uma mensagem que eu não esperava Com uma proposta quase irrecusável Passar a noite no motel Eu me arrumei e te encontrei naquele posto Você no canto, cabelo, cobrindo o rosto Me deu um beijo e eu senti o mesmo gosto De quem tocou os pés no céu Daí pra frente eu gravei cada segundo Nós dois no quarto, rádio bem baixo no fundo Fazendo serenata pra gente se amar Naquela cama Tentei com o coração desprevenido Jurei que te amava ao pé do ouvido Sabendo que você só estava ali pra me usar Que não me ama Depois das doze horas você some E salva o meu contato com outro nome Acima de suspeita pra ninguém desconfiar Eu me arrumei e te encontrei naquele posto Você no canto, cabelo, cobrindo o rosto Me deu um beijo e eu senti o mesmo gosto De quem tocou os pés no céu Daí pra frente eu gravei cada segundo Nós dois no quarto, rádio bem baixo no fundo Fazendo serenata pra gente se amar Naquela cama Tentei com o coração desprevenido Jurei que te amava ao pé do ouvido Sabendo que você só estava ali pra me usar Que não me ama Depois das doze horas você some E salva o meu contato com outro nome Acima de suspeita pra ninguém desconfiar Naquela cama Tentei com o coração desprevenido Jurei que te amava ao pé do ouvido Sabendo que você só estava ali pra me usar Que não me ama Depois das doze horas você some E salva o meu contato com outro nome Acima de suspeita pra ninguém desconfiar Jurei que te amava ao pé do ouvido Já brinjou, acabou Vai que esconder esse falso amor Eu confiei, me entreguei Meu coração logo se machucou A noite do meu lado Eu fico aqui imaginando Mas como eu pude cair Nessa faça de amor E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar Que coisa linda Esse é pra mim, é? É pra mim? Lindo, lindo Obrigado, amor A meu jogo acabou Pra que esconder esse falso amor Eu confiei, me entreguei Meu coração logo se machucou Noite do meu lado Fico aqui imaginando Mas como eu pude cair Nessa faça de amor E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar Esse amor falso E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar Esse amor falso E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar Esse amor falso E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar Esse amor falso E obrigado por demonstrar E significa francisco Que minha paixão não é você Ela não seja Se for pra uma decepção, vai buscar mais uma sem um, que essas dez não vai dar não. Se esse pedido de desculpas e esse do coração, cê não vai ir a de novo, pra depois pedir perdão. De tanto pilotar esse amor enviagado, tirei o pé do freio, olha só o resultado. Coração, capotou, e a gente não fez seguro pro nosso amor. Coração, ficou mal, o nosso amor já deu perda total. Coração, capotou, e a gente não fez seguro pro nosso amor. Coração, ficou mal, o nosso amor já deu perda total. Porta do Arrocha, Estação do Arrocha. Se cada ladinha for pra uma decepção, vai buscar mais uma sem, que essas dez não vai dar não. Se esse pedido de desculpas viesse do coração, cê não falha de novo, pra depois pedir perdão. De tanto pilotar esse amor enviagado, tirei o pé do freio, olha só o resultado. Coração, capotou, e a gente não fez seguro pro nosso amor. Coração, ficou mal, o nosso amor já deu perda total. Coração, capotou, e a gente não fez seguro pro nosso amor. Coração, capotou, e a gente não fez seguro pro nosso amor. Coração, capotou, e a gente não fez seguro pro nosso amor. Coração, capotou, e a gente não fez seguro pro nosso amor. Em frente ao espelho eu ensaiei Uma forma discreta de dizer Conheço bem a sua timidez Não vou ser tão direto com você Já imaginei sua reação Segurando a minha mão Sorriso vai olhar pra mim Depois que eu tocar seu coração Se existir ou não Vai se tornar um sim Deixa sua mãe virar minha sogra E eu ser o gerro do seu pai Que era o seu irmão como cunhado Só te peço isso e o resto eu vou atrás Deixa sua mãe virar minha sogra E eu ser o gerro do seu pai Que era o seu irmão como cunhado Só te peço isso e o resto eu vou atrás Em frente ao espelho eu ensaiei Uma forma discreta de dizer Conheço bem a sua timidez Não vou ser tão direto com você Já imaginei sua reação Segurando a minha mão Sorriso vai olhar pra mim Depois que eu tocar seu coração Se existir ou não Vai se tornar um sim Deixa sua mãe virar minha sogra E eu ser o gerro do seu pai Que era o seu irmão como cunhado Só te peço isso e o resto eu vou atrás Deixa sua mãe virar minha sogra E eu ser o gerro do seu pai Que era o seu irmão como cunhado Só te peço isso e o resto eu vou atrás Deixa sua mãe virar minha sogra E eu ser o gerro do seu pai Que era o seu irmão como cunhado Só te peço isso e o resto eu vou atrás Deixa sua mãe virar minha sogra E eu ser o gerro do seu pai Quero o seu irmão como cunhado Só te peço isso e o resto eu vou atrás Sucesso do meu parceiro Dino Silva Tamo junto irmão Ela me deixou Eu tô na mesa de um barzinho me sentindo lixo Seu garçom por favor Traz mais um copo de uísque E o som deixa baixinho Que eu vou fazer uma ligação pra ela Ela vai ter que me escutar Terceira tentativa o cara atende Dizendo alô com quem quer falar Seu dono da bodega Pegue outra garrafa e sente aqui comigo Eu já fiz de tudo mas eu não consigo Tira da cabeça o que não sai do peito Seu dono da bodega Senta do meu lado seja meu amigo Só tenho seu barzinho como meu abrigo Mas se Deus quiser um dia eu tomo jeito Churrascaria Roberto Menezes Bora Roberto, bora Fabinho Ela me deixou Eu tô na mesa de um barzinho me sentindo lixo Seu garçom por favor Traz mais um copo de uísque E o som deixa baixinho Que eu vou fazer uma ligação pra ela Ela vai ter que me escutar Terceira tentativa o cara atende Dizendo alô com quem quer falar Seu dono da bodega Pegue outra garrafa e sente aqui comigo Eu já fiz de tudo mas eu não consigo Tira da cabeça o que não sai do peito Seu dono da bodega Senta do meu lado seja meu amigo Só tenho seu barzinho como meu abrigo Mas se Deus quiser um dia eu tomo jeito Seu dono da bodega Pegue outra garrafa e sente aqui comigo Eu já fiz de tudo mas eu não consigo Tira da cabeça o que não sai do peito Seu dono da bodega Senta do meu lado seja meu amigo Só tenho seu barzinho como meu abrigo Mas se Deus quiser um dia eu tomo jeito Seu dono da bodega Pegue outra garrafa e sente aqui comigo Eu já fiz de tudo mas eu não consigo Tira da cabeça o que não sai do peito Tô levando uma vida de cão Tô sofrendo E vou te contar minha situação Ela me pediu separação Ó seu advogado Isso tá atormentando a minha vida Tá me deixando num beco sem saída Há uns dias não durmo direito Só por causa de um mulherão A carne é fraca e eu caí em tentação Ela já tá falando em divorciação Me diz aí doutor o que é que eu faço agora Se eu fui o errado da história Tudo que eu tinha joguei fora Seu advogado Fala pro juiz que o caso tá encerrado Eu abro mão de tudo Perdi a melhor mulher do mundo Seu advogado Só entrego o último recado a ela Que eu não consigo olhar na cara dela E ainda estou muito envergonhado Mas que por ela continuo apaixonado Tô levando uma vida de cão Tô sofrendo E vou te contar minha situação Ela me pediu separação Ó seu advogado Isso tá atormentando a minha vida Tá me deixando num beco sem saída Há uns dias não durmo direito Só por causa de um mulherão A carne é fraca e eu caí em tentação Ela já tá falando em divorciação Me diz aí doutor o que é que eu faço agora Se eu fui o errado da história Tudo que eu tinha joguei fora Seu advogado Fala pro juiz que o caso tá encerrado Eu abro mão de tudo Perdi a melhor mulher do mundo Ó seu advogado Só entrego o último recado a ela Que eu não consigo olhar na cara dela E ainda estou muito envergonhado Seu advogado Fala pro juiz que o caso tá encerrado Eu abro mão de tudo Eu abro mão de tudo Perdi a melhor mulher do mundo Seu advogado Só entrego o último recado a ela Que eu não consigo olhar na cara dela E ainda estou muito envergonhado Mas que por ela continuo apaixonado Eu abro mão de tudo Meu orgulho caiu quando subiu alto Aí deu ruim pra mim E pra piorar Tá tocando moda Quando eu te agachar, lá pra te pina a sua cor Vou tentar não te esquecer Mas meu coração não me entende De novo eu fecho antecipado Ofogando a saudade Quem sabe quando eu quero Tu beijas e escopas, passando as garrafas Aneus tem que escapada, que pode ser um bom Tanto jogado as traças, maldito sentimento que nunca se acaba Tu beijas e escopas, passando as garrafas Não é companheiro, aneus tem que escapada Que pode ser um bom, que pode ser um bom Tanto jogado as traças, maldito sentimento que nunca se acaba A falta de você bebida, não é merida Tô tentando apagar fogo com gasolina A falta de você bebida, não é merida Tô tentando apagar fogo com gasolina Bora cá, lida! Rapazes ali, Palmeiras dos Índios, aquele abraço, hein? É só papai Meu orgulho caiu, mas não subiu a água Aí deu ruim pra mim E pra piorar, tá tocando o botão de arrastar O chifre no asfalto Tô tentando te esquecer, mas meu coração não entende E do meu fecho adesinar Afogando a saudade, não quero azar E aí? Subiu a pesca, a praça não carava Vai! Esse risco é do abraço E quando você não volta, eu tô lagando as traças Maldito sentimento que nunca se acaba É só esse mal, a praça não se desce Oi papai Solidão é companheira, esse risco é do abraço Eu tô lagando as traças Maldito sentimento que nunca se acaba Tô tentando apagar fogo com gasolina Oh, 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 oh A falta de você bebida não ameniza Oh, 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 oh Tô tentando apagar fogo com gasolina Alô, folingadas Paraíso das florentz Agora Matheus e Barrinho Tchau, Tchau É o segundo Alô, o treino Me dá um seguro Paraíso das florentz